Música Aleluia, graças a Deus Vamos começar esta oração Sempre como temos feito, pela fé Acreditando na bondade de Deus, na sua misericórdia Acreditando que Deus é conosco Apresentarmos a nossa vida ao Senhor Apresentar a sua vida ao Pai E isso é que nos leva todos os dias a crer no milagre de Deus Quando o Espírito Santo nos promove a esse compromisso Quando o Espírito Santo nos promove a essa responsabilidade Quando o Espírito Santo não nos permite Por privilégio ou por conveniência Ou por algum mérito que achamos que temos Deixamos o reino de Deus em segundo plano Que você creia Na mesma fé que eu tenho Em que nada me impede Nada pode impedir Que nós continuemos a acreditar Que há poder sim na oração Tiago 5,16 Eis a oração do justo Muito pode em sua eficácia Vamos falar com Deus Senhor meu Deus e nosso Pai Nós te agradecemos E nós te louvamos pelo privilégio Pela oportunidade que temos de orar De colocar o teu povo diante do Senhor Pela oportunidade que temos meu Deus De apresentarmos essas pessoas Diante do seu altar Apresentar essas pessoas diante Dos céus do Senhor Clamar por cada família Clamar por cada pessoa Que tem nos pedido oração Que tem nos pedido intercessão Nós acreditamos no poder Da sua bondade Acreditamos no poder Da sua misericórdia Acreditamos no poder Da sua imensa meu Deus Meu Deus longa-minidade Em abraçar a nossa causa Em abraçar a nossa vida Em nos fazer segundo meu Deus A vontade do teu Espírito Por isto meu Paisinho querido Meu Senhor Jesus Cristo Nosso doce e Santo Espírito Abrace meu Deus a nossa causa Tome em tuas mãos Todas as vidas que nós Meu Deus temos apresentados Em oração diariamente Abrace meu Senhor e meu Deus Todas essas pessoas Em que nós temos meu Deus Apresentado As suas necessidades Temos apresentado As suas petições meu Deus e Pai Nós clamamos ao Senhor Que a sua bondade ao extremo Venha meu Deus Assumir meu Deus Em nós meu Deus O vazio Aquilo que nós não temos tido Meu Deus Comprometimento Sincero e árduo Da sua palavra Pedindo ao Senhor Que venha meu Senhor Suprir dentro de nós Tudo aquilo meu Deus Que nós precisamos De reconquistar Que nós precisamos Meu Deus Com muito apreço Meu Deus Apague o passado Meu Deus Leve no lago do esquecimento Todo ato Meu Deus De injustiça Cometido por qualquer um de nós Que o Senhor Meu Deus Passe Deus a borracha da graça Esquecendo as nossas transgressões Esquecendo as nossas iniquidades Esquecendo meu Deus Tudo aquilo que nós cometemos Que meu Deus Feriu os seus princípios Que desagradou o seu coração Puro, justo e reto Pedimos ao Senhor Que olhe para dentro de nós Onde há uma lacuna Onde há uma brecha Para a legitimidade do mal Que isso seja Meu Deus Desfeito Que o Senhor possa Meu Deus Senhor Nos fazer Ter diante de ti A confiança Que o Senhor Está nos dando Meu Deus Uma promoção Uma promoção De termos acesso Livre Ao trono da glória Para podermos orar Para podermos suplicar Rogar ao Senhor Com as nossas orações Com as nossas preces Pedindo ao Senhor Não riqueza Não pedindo ao Senhor Meu Deus Sucessos profissionais Não pedindo ao Senhor Coisas egocêntricas Somente Do nosso interesse pessoal Mas pedindo ao Senhor Meu Deus Que sejamos Vidas espirituais do bem Que sejamos do Senhor Vidas Meu Pai Completamente moldadas Pelo teu Espírito Santo Vidas Meu Senhor Purificadas Vidas limpas Pedimos ao Senhor Meu Deus Que a tua extrema Bondade Venha Meu Deus Fazer da nossa vida Uma Uma reverência Uma referência Por onde passarmos Venha trazer em nós Meu Deus Um senso De compromisso Com o Senhor Com o Senhor E com o próximo Tirando de nós Meu Pai O desprezo Que às vezes Damos ao teu reino Tirando de nós O desprezo Que damos Muitas das vezes As coisas concernentes Meu Deus A sua vontade Coloca sobre nós Meu Deus O Espírito da verdade Coloca sobre nós O Espírito Meu Senhor Que vem do Senhor Esse Espírito Que nos dá sede Meu Deus Da justiça Que nos dá sede De oração Que nos dá sede Vontade de consagração Que nos dá sede De fidelidade Que nos dá sede De lealdade Que nos faz Pessoas retas Que nos faz Pessoas com brildade Que nos faz Pessoas honestas Que nos faz Pessoas limpas Que tira dos nossos lábios Palavras torpes E tolas Esse Espírito Que nos tira Meu Deus Os cobições Dos ouvidos Esse vidro Que tira Esse Espírito Que nos tira As escamas Dos olhos Esse Espírito Que tira A dureza Do coração Esse Espírito Que santifica Os passos Esse Espírito Que testifica Conosco A verdade O que é santo E o que não é santo O que é profano E o que é Meu Deus Simplesmente Puro Reto Justo Meu Deus E tem a pureza Da sua existência Oh meu Deus E meu Pai Traga A todos nós Meu Deus Os pilares Da vida cristã Que nós temos Apresentado Ao Senhor Traga Sobre todos nós Meu Deus O pilar Do temor Traga Sobre todos nós Meu Deus O pilar Da sabedoria O pilar Do amor Traga Sobre nós Meu Deus O pilar Meu Pai Da fé Coloca sobre nós Meu Deus A vontade De crescer Diante do Senhor De sermos Pessoas Mais produtivas De sermos Pessoas Meu Deus Que dedicam De fato Ao Senhor Meu Deus Uma vida exemplar Oh meu Deus E meu Pai A todas as pessoas Que tem pedido Auxílio Para os seus casamentos Que tem pedido Auxílio Meu Deus Oh meu Paisinho Querido Para os seus entes Queridos Que enfrentam Meu Deus Neste momento Meu Deus Aflições Na saúde física Pessoas Que pedem Por aqueles Que estão Nas UTIs Pessoas Que pedem Por aqueles Que sofrem Meu Deus Com Meu Deus Com situações Terríveis Na área Da saúde E o nome Do Senhor Jesus Eu apresento Todas estas Pessoas Eu peço Ao Senhor Meu Deus E meu Pai Que nenhuma Das vidas Que nos tem chegado A seus pedidos De oração Seja o esquecido Conhecidas Pelo Senhor Lembre de todos eles Lembre das mães Que pedem Para os filhos Os filhos Que pedem Para os pais Lembre dos maridos Que pedem Pelas esposas As esposas Que pedem Pelos seus esposos Lembre das famílias Que vão se desfacelando Meu Senhor Precisando De um milagre Surreal Em nome Do Senhor Jesus As pessoas Que não tem Conseguido Ser leal Ao Senhor As pessoas Que tem dificuldade De viver Uma vida De fidelidade As pessoas Que colocam Obstáculo Em tudo Obstáculo Para orar Obstáculo Para semear Na obra Obstáculos Para serem santos Obstáculos Para rejeitar A imoralidade sexual Para rejeitar As palavras Meu Deus Os comentários As amizades Indecorosas Coloque sobre Essas pessoas A força Para superarem Meu Deus Em nome Do Senhor Jesus Tudo aquilo Que os impede De viver Uma vida De justiça Eu sei Que se nós Andarmos No compromisso Da sua palavra Se nós Obedecermos Os seus mandamentos Atentarmos Por seus prefeitos Meu Senhor Nós andaremos De benção Em benção De graça Em graça De glória Em glória Por isto Meu Deus E meu Pai Tira esse religiosismo De muitas vidas Sejam elas Dentro de uma igreja Meu Deus Em qualquer Dominação Que seja Porque as denominações O teor Da religião A teologia Em si Não pode Livrar as pessoas Meu Pai Dos dogmas Não pode Livrar as pessoas Dos conceitos Errôneos Da doutrinação Humana Somente o Espírito Santo Encontrando um coração Sedento Encontrando os corações Humildes É que pode revelar A cada um de nós Meu Deus A essência Da sua própria existência A essência Porque aqui estamos Então meu Deus E meu Pai Vai abençoando Vai meu Deus Assoprando esta fé Que me promove Cada dia Meu Deus Agolgar Meu Deus Um lugarzinho Mais próximo Dos seus pés Essa fé Seja assoprada Sobre este povo Que nasça mesmo Uma nova geração Uma geração Não pós pandemia Não Pai Porque pós pandemia Continuará Gerações perversas Continuará Muitas Meu Deus Pessoas Convencidas De que estão Convertidas E na verdade Nem entendem O que é convecção Por isso Eu não clamo Para uma geração De avivamento Pós pandemia Eu clamo Agora já Neste momento As pessoas Que creem No teu evangelho Que creem Na cruz do calvário Não como Uma simbologia Não meu Deus Como um dogma Mas creem Que na cruz do calvário O seu filho Amado Jesus Cristo O Cordeiro Santo do Senhor Ali derramou O seu sangue Ali as suas dores Foi em prol Que pudéssemos estar Exaltando o seu santo nome Assopra essa fé Sobre essas pessoas Traga sobre elas Meu Deus O temor e o tremor Traga sobre essas pessoas Meu Pai A verdadeira essência Meu Deus Da vida e da morte Traga essas pessoas A verdadeira essência Meu Deus De acreditarem nos céus E também no inferno Abençoe Meu Deus Essas pessoas Meu Pai Segundo a bondade Extrema do Senhor Que haja Meu Pai O nome do Senhor Jesus Conversão Haja um recomeço Nessas pessoas Haja nessas vidas Meu Deus Uma certeza De que a esperança Do Senhor Não é em vão Que a fé no Senhor Não é algo Meu Deus Meu Deus Que nós possamos Desprezar Ou pensar Que é um ato De sorte Não Quando cremos No Senhor Quando a nossa vida Nossa fé Depositada no Senhor Nas suas escrituras Sagradas Nós não vivemos Pela sorte Não dependemos De azar Não dependemos Meu Deus Da notícia Que o homem Possa nos trazer Mas dependemos Somente daquilo Que cremos Do teu nome Tu és o Deus Do impossível Tu és o Deus Que abençoa No deserto Que abençoa No campo Que abençoa Na cidade Que abençoa No leite Do hospital Que abençoa Dentro de uma cela De um presídio É o Deus Que habita Meu Deus Debaixo de uma ponte Com moradores E andarilhos De rua Um Deus Que habita Em palácios Um Deus Meu Deus Que habita Em meio Dos pássaros Um Deus Que não despreza Meu Deus Nada daquilo Que o Senhor Criou e formou Por isto Meu Deus E meu Pai Traga Todos nós Meu Pai Um caráter Ilibado Traga sobre nós Uma responsabilidade De sermos luz De fato No mundo Em que caminham A grande multidão Para meu Deus As conveniências Do dia a dia Para a libertinagem De um mundo imoral Nós queremos Meu Deus Não pregar A moralidade Não queremos Ser os santarrões Não queremos Discriminar pessoas Pela fé Que achamos Que temos Mas queremos Sim Meu Deus Pregar a ética Pregar a educação Não aquela que Que aprendemos A educação Que vem do teu Espírito Aquela que nos Faz reverenciar O Senhor Aquela que nos Faz respeitar As diferenças Aquela que nos Faz Amar o pecador Embora Não concordamos Com o pecado Do pecador Ó Senhor Deus e Pai O Senhor Os amou De tal forma Meu Deus Que esta oração Está em sintonia Com os céus Está em sintonia Meu Pai Com todo aquele Que não importa Onde está Meu Pai O Senhor Está ligando Abençoando E trazendo A oportunidade De crermos Meu Pai Sem duvidar Meu Deus Sem credulidade Sem questionar Que seja Tatuada Em nosso coração Seja marcado Meu Deus Para a nossa vida Inteira Eu recebo Como um maná Dos céus Eu recebo Como uma brisa Que vem do Senhor Eu recebo Como um bom Perfume de Cristo Sobre nós Meu Deus Esse ato de fé Essas circunstâncias Atípicas De estarmos aqui Desta forma Orando E clamando Ao Senhor Todo aquele Que precisa Do impossível Meu Deus Se tornar possível Em suas vidas Que possam crer Que não duvide Meu Deus Não em mim Mas no Senhor Que no Senhor Tudo é possível Se todos nós Tivermos Uma postura Tivermos Um posicionamento Contigo Meu Pai Não importa O que o homem Diga Não importa O que a economia Está prevendo Para a humanidade Nós ficaremos De pé Nós nos fartaremos Como diz a palavra As dificuldades Os alertas Carro zero Carro zero quilômetro O teu amor A felicidade A felicidade do Senhor A felicidade do Senhor Nos acompanhará Todos os dias Da nossa vida Ensina-nos Como Davi Um homem Que escreveu 75 Dos 150 Salmos Existente Fora os demais Meu Deus Que está no livro Das crônicas Que está no livro Dos reis Obrigado Jesus Porque Davi Era um homem Como nós Tinha defeitos Um homem Que tinha inclinação Para coisas Que não agradavam O Senhor Mas ao mesmo tempo Um homem cheio De inclinação Das coisas santas Um homem Que temia o Senhor Um homem Que sabia Se arrepender Um homem Que sabia Meu Senhor Se humilhar Diante de Ti Por isso Foi tremendamente Abençoado Por isso Pai Não há ninguém Aqui Que possa dizer Que não tenha pecado Mas a todos nós A obrigação E a oportunidade Mais uma vez De dizer Senhor Nós reconhecemos Erro Mas não podemos Persistir no mesmo erro Porque persistir No mesmo erro É afrontar A sua santidade É zombar Da tua paciência E uma hora A conta chega Porque nós Ainda estamos aqui E nós temos A oportunidade De decidirmos Para onde vamos Se queremos ir Para o céu Ou queremos Entregar nossa vida Ao alento da sorte E depararmos Com as trevas Onde haverá choro E ranger de dentes Eternamente Segundo Apocalipse Capítulo 20 Ajuda meu Deus Ajuda meu Deus E meu Pai Esta oração Que temos feito Pelo Senhor E para o Senhor Em nome de Jesus Meu Deus Não importa as trevas Que posso passar por elas O Senhor É a minha luz E essa luz Habitará na minha vida E me fará Testemunho vivo Meu Pai Não importa Se santidade É coisa do passado Para muitos Que santidade É coisa retródoga Para muitos Que santidade É babaquice Que santidade É besteira Que santidade É coisa De gente Radical De gente Extremista Meu Pai Eu prefiro Morrer extremo Chamado de Extremista E radical Servindo ao Senhor E zelando Pela moral Pela santidade Do Senhor Do que morrer Meu Pai Agradando as pessoas E terminar no inferno Por isto Meu Deus Eu abençoo Essas pessoas Mais uma vez Pedindo Meu Deus Ao Senhor Que esse senso Seja sobre todos nós Ninguém quer Que isso é melhor Do que o outro Mas precisamos Ser melhor Do que éramos Até esta oração Para que sendo melhor Dentro de nós Possamos misturar As pessoas Uma referência Dá para elas Um equilíbrio Dá para elas Um espelho Para que elas Possam também Ter desejo De ter esse crescimento Diante do Senhor Do Filho E do Espírito Santo Meu Deus E meu Pai Mais uma vez Para a glória Do teu santo nome Meu Pai Sela esta oração Sela no teu Trono Meu Pai Meu Pai Faça com que Todos nós Possamos vivermos Uma vida melhor Crendo Que nada Tem sido Será Em vão Porque o Senhor É o recompensador Daqueles que acreditam No Senhor Mesmo não o vendo Não o tocando Não sendo tocado Por ti Mas sentindo na alma A sua presença O seu afago O seu aconchego O seu aconchego E o sim Do Senhor Muito obrigado Pai A seu oro Agradecido ao Senhor Por mais esta oração Muito obrigado Mais uma vez Vida cheio De graça E de unção E da palavra Viva do Pai Fique na paz Até a próxima oportunidade Querendo Deus Tchau Tchau